Boa, esse aqui é legal, Fabrício. Então, quando a gente configura esse nosso schedule no horário, no dia e o horário que a gente quiser, ele não vai lá no Chrome e vai criar essa configuração, né? Ele não faz isso. O que que ele faz? O que que o Laravel ele faz? Vamos imaginar... Vamos imaginar que eu quero rodar esse comando todos os dias às 8 da noite, tá? Ou às 20 horas, né? Beleza? A gente vai ter configurado o nosso worker para rodar de quanto em quanto tempo? De 1 em 1 minuto, né? Então, o Laravel ele vai ver esse carinha e ele vai fazer assim... Pô, eu preciso rodar esse job, o My First Job, todo dia às 8 da noite. Tá na hora de rodar? Então, a cada minuto ele vai fazer assim... Já são 8 horas. 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 Quando for às 8 horas ele roda, né? Beleza? A mesma coisa que a gente fez aqui no Every Minute. Então, no Every Minute, ele vai rodar sempre com o Chrome, né? Eu posso fazer... Deixa eu ver se tem... Every... 5 Minutes. Ó, tem muita opção. É... A cada 5 minutos, por exemplo. E olha que interessante. Se a gente pular para dentro desse método, a cada 5 minutos, olha o que ele coloca. Um Chrome. Então, se a gente vir aqui... Deixa eu fazer... Deixa eu resetar aqui, ó. E colocar aqui... A cada... A todo... A cada 5 minutos. Tá vendo? Na posição 1. Tá vendo? Beleza? Every 5th minute. Então, a cada 5 minutos ele vai rodar. Tá? Então, se a gente vier aqui agora, a gente tem um job, né? Um schedule que vai rodar às 8 da noite, todo dia. E um que vai rodar a cada 5 minutos, né? Então, se a gente deixar o nosso work aqui, rodando, ele vai perguntar a cada minuto. Ei, tá na hora de rodar aquele comando? Tá na hora de rodar? Tá na hora de rodar? E aí ele vai rodar quando for necessário. Tá bom? Deu para entender, Fabrício? Olha lá. Ele rodou o Artisan Dev porque estava na hora. 5 minutos. Ah, que legal. Beleza? Um quinto minuto. Então, o minuto 5 é 40, 45, 50, 55, né? Múltiplos de 5. Beleza? Mas o outro ele não rodou. Por quê? Porque não são 8 horas da noite. E aí... E aí... E aí... E aí...